Bom dia, semana começando. Essas imagens não são dicas do vídeo, são apenas imagens tranquilas para que essa semana seja tranquila, com muita cor, com muita vida, mas tranquila. Esse vídeo agenda avisa que teremos vídeo às 17 horas nesta segunda-feira. 17 horas, não percam e fiquem de olho no que o canal vai mostrando. Talvez tenhamos surpresas, tá bom? Fiquem de olho, não esperem notificações, entrem, cliquem lá em vídeos do canal que talvez tenhamos surpresas. Um abração para todo mundo!